Bom, para quem nos acompanha no YouTube, boa tarde para todo mundo, a gente está ao vivo aqui pelo canal da TV Unicamp no YouTube, para essa nossa live com o tema graduação e pós-graduação na Unicamp em tempos de Covid-19, onde estamos e para onde podemos ir. Vamos discutir como está o andamento das atividades da universidade nesse período agora da pandemia do coronavírus, em que as atividades da Unicamp estão sendo realizadas de forma remota. Para a gente conversar sobre isso, a gente conta com a presença da professora Eliana Amaral, que é pró-reitora de graduação da Unicamp, da professora Nancy Lopes Garcia, pró-reitora de pós-graduação, da professora Sueli Polidoro, coordenadora do Espaço de Apoio e Ensino e Aprendizagem da Unicamp, o EA2, e do professor Marco Antônio Garcia de Carvalho, que é coordenador do grupo gestor de tecnologias educacionais da Unicamp e o GGTR. Professores, eu agradeço a presença virtual de vocês aqui com a gente e eu queria já dar início à nossa discussão colocando já essa questão, como é que estão sendo realizadas essas atividades, tanto de graduação quanto de pós-graduação agora nesse período. E até convidar a professora Eliana Amaral, então, para começar falando dessas atividades da graduação. Obrigada, Felipe. Então, para ir direto mesmo à resposta, primeiro agradecendo aí quem estiver nos assistindo, depois a gente vai poder conversar um pouco mais. Quando nós decidimos fazer a migração para o ensino remoto emergencial, isso foi bastante precoce, né, no processo, um dia antes até do próprio Estado ter declarado a necessidade do isolamento social, a gente entendeu já, já sabendo óbvio dos dados, sabia que isso era uma necessidade. E foi proposto isso, então, para todas as unidades de ensino e pesquisa, né, as nossas faculdades e institutos. E as faculdades e institutos, então, foi solicitado que elas fizessem o que nós chamamos de plano emergencial de graduação para esse primeiro semestre. E a proposta desse plano emergencial era pensar um pouquinho o que é que seria possível fazer a migração para a atividade remota, já que sabemos que tem disciplinas que isso é impossível, que elas são eminentemente práticas, ou as situações de estágio, de aprendizagem de serviço. Então, o que seria possível? Essa era a pergunta, né? Esse debate aconteceu dentro das unidades, algumas unidades de ensino e pesquisa, como já tinha uma certa experiência de fazer atividades remotas, não remotas, mas como já tinha experiência de fazer ensino híbrido, utilizavam já alguns recursos aí digitais, já como parte da sua rotina, tiveram mais facilidade para fazer essa migração em bastante, em bem pouco tempo, em uma semana, 15 dias, já estavam conseguindo ministrar as suas disciplinas, ou a maioria delas. Mas, para algumas unidades, foi necessário um tempo maior para essa discussão, e esse tempo maior, então, foi dado, que foi de mais de um mês, porque daí, no dia 15 de abril, é que nós estabelecemos como uma data em que, então, aquelas disciplinas que continuariam, deveriam continuar. E, então, nós fomos levantar o que que aconteceu, depois, então, que houve a confirmação de quais disciplinas iam continuar, se era possível para os professores, seus alunos, então, que estavam matriculados originalmente nessas disciplinas, né, eles precisavam ser informados, e, na verdade, nós ficamos satisfeitos de ver que a comunidade aceitou o desafio, né, comunidade de professores e alunos e dirigentes, gestores, acadêmicos, aceitou o desafio com tudo o que ele significa de dificuldade, mas entendeu a necessidade da mudança. Então, 97,5%, para ser exata, das disciplinas, que nós temos quase 2 mil disciplinas de graduação, veio, então, o retorno de que elas seriam mantidas, muito poucas disciplinas, na verdade, 53 disciplinas desse universo de 2 mil foram as disciplinas que precisaram ser canceladas e pensado que seriam jogadas para um momento posterior, e com percentuais variados, vamos dizer assim, de necessidade de, talvez, uma complementação presencial, algumas com uma complementação que poderão ser feitas totalmente online, ou à distância, né, remotamente, através de recurso digital, e algumas que precisam de um percentual um pouco maior de presença, de presença. Agora, uma coisa importante a salientar, e eu acho que isso é um detalhe que precisa ser lembrado, a graduação já estava num processo de discussão muito forte, de preparação e de oferta de oportunidades para discutir, para oferecer cursos, workshops, etc., pensando na necessidade de incorporação desses recursos de educação remota, que não era para uso remoto, que a lógica não é do uso remoto no sentido da educação não ser presencial, não é do uso remoto, mas de complementação das atividades como a gente tem de ensino, de novo, porque nós estamos numa nova era, onde os recursos são necessários mesmo. Então, isso é o que a gente chama de ensino híbrido, que utiliza esses recursos, e para isso, então, a gente tem o espaço de apoio em ensino-aprendizagem, que a Sueli coordena, e o GGTE, Grupo de Gestores de Tecnologias Educacionais, que são responsáveis por dar o apoio técnico, por um lado, o GGTE, e por organizar esses processos. Então, temos até editais, que estão justamente de vigência, que era para estimular o ensino híbrido. Então, nós fomos assim, o tsunami, vamos dizer assim, do Covid nos atropelou, tirou a gente do chão, mas existia já um processo em andamento, algumas unidades com mais experiência, algumas unidades com mais dificuldade, mas, ao final, nos debates, todos nas congregações, todos acabaram entendendo a necessidade dessa mudança drástica, porque, como dizemos, é o que temos para hoje. Com certeza. Professora Nancy, na pós-graduação, como que foi esse processo? Explica para a gente como é que essas atividades vêm sendo desenvolvidas, até porque a gente sabe que muitas das atividades da pós-graduação, elas são feitas pelos próprios pesquisadores, cada um no seu ritmo, conforme as demandas de pesquisa, né? Mas, como é que as atividades da pós-graduação foram reorganizadas, professora? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, né, para participar e explicar um pouco. Na pós-graduação, a pós-graduação é distinta da graduação, mas também tem disciplinas e tem um trabalho mais de pesquisa. Na parte das disciplinas, a suspensão das atividades presenciais criou realmente um desafio. A pós-graduação estava mais atrasada nesse processo de ensino híbrido. Nós havíamos começado a conversar sobre isso no ano passado, tínhamos feito um seminário sobre a utilização das ferramentas para o ensino híbrido na pós-graduação e fomos surpreendidos. Agora, isso realmente criou um desafio tanto para os docentes quanto para os discentes. A primeira coisa que a pós-graduação teve que enfrentar foram as teses e dissertações que tinham defesa marcada para o mês de março. Então, assim que foram suspensas as atividades presenciais, haviam teses e dissertações marcadas. O mês de março é um mês onde, tradicionalmente, a gente tem muitas defesas. E a primeira atitude que foi tomada foi realmente permitir que as dissertações e teses fossem feitas de forma remota. Então, atualmente, todas as defesas são feitas remotamente, com cada um no seu espaço, com um link público, porque as defesas têm que ser públicas, e tem funcionado muito bem. As pessoas foram se acostumando a esse formato de defesa. Sobre as disciplinas, nós tivemos uma situação similar à graduação. Também algumas disciplinas já tinham algumas tarefas programadas que podiam ser imediatamente implementadas, mas a maioria das disciplinas fez um plano. Todas as unidades foram solicitadas um plano, as disciplinas foram estudadas, e verificou-se que aproximadamente 100 disciplinas da pós-graduação precisariam ser canceladas. Essas disciplinas, muitas delas contavam com professores convidados, de outras instituições, são disciplinas de seminário, que envolvem interação entre alunos, e, sem muito prejuízo, elas podem ser transladadas para o próximo semestre ou para o verão de 2021. Então, as disciplinas foram estudadas, algumas foram canceladas, a grande maioria das disciplinas foram mantidas. Também, em 15 de abril, começou o período para que essas disciplinas fossem ministradas, essa semana nós tivemos reunião da Comissão Central de Pós-Graduação, onde a gente tem feito um acompanhamento sistemático dessas disciplinas, e o retorno foi bastante bom. As disciplinas têm conseguido se manter na pós-graduação. Grande parte dos alunos da pós-graduação, como você falou, não tem disciplinas, elas já estão em trabalho de pesquisa. E, em muitos casos, esse trabalho de pesquisa pode ser feito de forma remota, sem nenhum problema. Interação com o orientador, através dessas plataformas, tem funcionado bastante bem. Alguns casos são os casos de trabalhos de laboratório e os trabalhos de campo, que tiveram que ser suspensos. Mas a CAPES deu uma prorrogação de 90 dias em todas as bolsas que necessitarem, e o CNPq deu prorrogação de bolsas por 60 dias, caso necessário, a FAPESP também. E a pós-graduação, para todos os alunos, estender o prazo de integralização por 90 dias, para que eles possam completar seus trabalhos, e caso necessário, o prazo de integralização será estendido. Então, eu acho que na pós-graduação também existe pouca, pelo menos os problemas que existem são bem pontuais e tudo tem funcionado perfeitamente. Certo. Para que essas atividades, elas pudessem continuar sendo desenvolvidas com base nesses recursos de ensino remoto, tanto professores quanto alunos, nesse período, e também ao longo das atividades que a Unicamp desenvolve, contam com o apoio do EA2, que é o Espaço de Apoio em Ensino e Aprendizagem, e também do GGTE, que estão aqui representados pelos professores Feli e Marco. Queria que vocês me explicassem, professores, como é que foi prestar, como é que está sendo, na verdade, prestar esse apoio para professores e alunos que muitas vezes precisam fazer algum tipo de adaptação na forma de desenvolver atividades, gravar, transmitir uma aula, como que está se realizando essa experiência nesse sentido, professores? Eu acho que... Posso falar primeiro? Claro, pode falar. Então, tá. Até essa questão, quem fala primeiro, representa muito bem a forma como nós trabalhamos, um trabalho muito em parceria, uma discussão entre as duas equipes, tanto do EA2 quanto do GGTE, um trabalho que já vinha acontecendo por conta dos projetos estratégicos da PRG e que se intensificou agora por ocasião da suspensão das atividades presenciais. A primeira ação, acho que a fase 1 do nosso trabalho foi buscar organizar uma série de apoios aos professores para o replanejamento e o desenvolvimento do ensino digital, ou ensino remoto emergencial. Organizamos para isso um site dentro da página do EA2, um espaço que chamamos de ensino digital e que esse espaço conta com materiais produzidos, então a primeira fase foi rapidamente produzir materiais que dialogassem com os professores nesse momento de tomada de decisões para as atividades emergenciais não presenciais e também fizemos curadoria de materiais disponíveis ou que possuímos pudessem ser disponibilizados aos professores para a utilização na sua aula, mas também para a formação nesse novo ambiente, nessa nova condição. Mas, para além disso, a gente ofereceu e oferece ainda todo o tempo um atendimento por e-mail, então tem um e-mail que todo o tempo é espaço de diálogo para o professor e depois percebemos a importância de abrir também uma forma de comunicação via chat e o que tem sido muito interessante porque o professor em tempo real vai construindo junto com a equipe e manuseando a ferramenta ou tirando a dúvida realmente em tempo real com o apoio da equipe, né? Todas essas iniciativas foram muito ponderadas pelo plano emergencial das unidades, então a gente fez a leitura de todos esses planos considerando a especificidade de cada unidade e também a avaliação das condições dos estudantes nesse momento tão específico, né? E essa análise vai gerando novos materiais, então esse site ele está sendo alimentado todo o tempo a partir do desenvolvimento das atividades e das informações que nós vamos captando, né? Paralelo a isso, aí na PRG como um todo aconteceram também as mudanças em normativas, né? Que acho que isso é importante de ser ressaltado, né? E foram construídas, então, recomendações aos professores como orientações e dicas para esse trabalho. Entramos agora numa segunda fase em que a gente começou a oferecer webinar, né? Hoje nós fizemos o nosso terceiro evento e nesses encontros a gente tem convidado outras universidades estrangeiras e também nacional para que pudesse compartilhar conosco e discutir sobre essa situação de ensino remoto e emergencial. Em breve nós começamos também com alguns cursos online de formação. Então, tem sido esse o caminho. E, Felipe, eu só queria aproveitar para completar, acho que é importante dizer também que além do EA2 do GGPE, pensando em professores, mas também nos alunos, o serviço de apoio ao estudante também se manteve aberto e desenvolvendo as atividades de modo remoto e atendendo os alunos. Então, esse conjunto de estrutura foi se organizando para essa nova demanda e essa nova condição de relacionamento e de proximidade com a comunidade. Obrigada. Bom, eu queria também, Felipe, colocar alguns pontos. A professora Eliana colocou no início que o coronavírus foi o tsunami que nos atropelou e acho que no GGTE essa para a gente foi a segunda onda, porque nós tivemos lá em janeiro, dia 21 de janeiro, o ataque hacker que destruiu um pouco a nossa estrutura computacional, abalou a nossa estrutura e tivemos que fazer todo um trabalho de recuperação que culminou no lançamento, quer dizer, no relançamento do Moodle em março, no dia 9 de março, já numa nova plataforma, numa nova versão, em um ambiente de nuvem computacional mais seguro. Então, o coronavírus foi a nossa segunda segunda crise no ano que a gente teve que enfrentar. Existe uma série de atividades que continuam em andamento no GGTE, uma das primeiras, assim que foi decretado, a suspensão das atividades presenciais, ainda foi também com a PRPG, que foi a seleção dos facilitadores, dos alunos que iriam atuar no convênio Univesp, e isso está trazendo uma experiência bem interessante para os alunos PED, da Unicamp, que também acabam atuando, auxiliando os professores aqui da própria Unicamp, então, isso foi bastante interessante, aconteceu lá na segunda semana de março, e esse trabalho foi feito em conjunto com a PRPG. Bom, alguns dados do GGTE, eu queria aproveitar para colocar, nós temos hoje uma base de 53 mil usuários dos ambientes virtuais de aprendizagem na Unicamp, cerca de 53 mil, pouco mais. Em 2019, nós tivemos cerca de 3 mil cursos, disciplinas, turmas, no primeiro semestre de 2019, que foram abertas no ensino de graduação e pós-graduação. Agora, no primeiro semestre de 2020, esse número passou para 4.200. Então, é um aumento, um acréscimo de aproximadamente 40% a mais para uso dos ambientes virtuais de aprendizagem. de aprendizagem. Um outro dado também que eu acho impressionante que ocorreu, esse é o status, o status agora, é de respeito ao número de professores que passaram a usar um ambiente virtual de aprendizagem, seja o Moodle, seja o Google Classroom. Então, esse número hoje está em 1.600, 1.617. Então, isso representa uma parcela muito expressiva de todo o corpo docente da Unicamp. A Unicamp tem aproximadamente 2.000 docentes, um pouco menos, então, uma boa parcela deles passou a utilizar um ambiente como o Moodle, por exemplo, que propicia uma melhor organização, administração e interação com os alunos durante o seu trato pedagógico. Então, isso é importante citar. Bom, o GGTE tem um forte atendimento aos docentes e estudantes no que de respeito a esses dois ambientes de aprendizagem, o Moodle e o Google Classroom. Então, nós mantivemos o atendimento online, via e-mail, e também nós mantivemos o acesso, o suporte via telefone. Então, aqueles docentes e alunos, estudantes que tiveram dificuldade ainda no uso dessas ferramentas podem acessar o GGTE como acessavam antes da pandemia. O GGTE também participou, em conjunto aqui com outros órgãos da PRG e da administração, da especificação dos tablets e notebooks que foram adquiridos para empréstimos a estudantes que tinham essa necessidade, essa demanda. Então, o campo comprou mais de 300 tablets, 240 notebooks, além de todos os dispositivos que já existiam na casa e que foram emprestados para alunos com vulnerabilidade econômica. um outro ponto que eu acho que é importante citar, enfatizando o que a professora Eliana colocou também, já existia um planejamento nesses três anos sobre a adoção de o apoio ao ensino híbrido e, por exemplo, acho que é bom citar o edital de ensino híbrido que foi lançado em dezembro, ele estava em desenvolvimento, em execução, infelizmente a gente não pode usar o estúdio do GGTE para gravação, a gente tem tentado dar prosseguimento a essa atividade orientando os professores que assim desejarem fazer gravações em casa, então isso tem ocorrido e, quando isso não é possível, a gente tem feito um trabalho de aprimoramento dos roteiros de gravação para que, no momento em que retornarmos, a gente possa acelerar esse processo. Esse edital de ensino híbrido estimulava a produção de conteúdo digital para o ensino, então é um edital super coerente e pertinente para esse momento, é uma pena que tenha ocorrido exatamente no mesmo momento do coronavírus. Outras atividades que a gente tem desenvolvido, como gostaria de citar bem brevemente, a gente tem atuado como apoio para a parte de TI, de recursos de tecnologia de informação e comunicação e também preparando o próximo ano da comissão de averiguação, que é uma comissão que trabalha em conjunto com a Conveste. A gente tem feito esse planejamento já também de 2021 e um balanço desse ano que passou, das bancas que ocorreram. A gente tem feito também apoio institucional, o GGTE também presta esse apoio para a EduCorp, a abertura de cursos no nosso ambiente mudo, Cotil e Cotuca, os colégios técnicos, apesar de a gente estar falando que especificamente graduação, pós-graduação, Cotil e Cotuca também são usuários do ambiente que o GGTE tem em seu parque. E tem outras discussões que a gente tem iniciado em conjunto com o EA2. O EA2 é um parceiro, é o irmão do GGTE e aqui acho que é bom enfatizar isso, o andamento do trabalho tem sido possível por toda a estrutura também que o EA2 tem nos proporcionado. Então, essa parceria tem dado muito certo nesse momento. Então, há discussões que estão ocorrendo agora e é o que a gente está imaginando também para o futuro. Uma das coisas, a gente está migrando algumas das nossas atividades, cursos que fazíamos presencialmente, como o curso de introdução ao mundo, o curso de elaboração de provas online e o workshop que era voltado para pads e pads, para produção de conteúdo digital. Esses três cursos, eventos, eles estão também migrando para o virtual. A gente tem uma plataforma MOC no Jogente. Essa plataforma MOC hoje, por exemplo, tem mais de três mil inscritos de pessoas fazendo cursos online. Então, a gente vai incrementar o conteúdo dessa plataforma MOC com esses cursos que eu acabei de citar. Uma última discussão, só para também terminar aqui essa fase introdutória, é relacionada também a um dos temas que foi do webinário de hoje pela manhã com a Univesp. Então, foi falado sobre, um dos tópicos foi sobre avaliação e foi citado uma ferramenta de proctoring, que é um browser seguro e aproveitar esse momento também para citar, a gente discute o uso de um ambiente de navegação seguro integrado ao mundo para que os professores possam fazer avaliações online com um determinado conjunto, critérios de segurança, se assim desejarem. Acontece, a Unicamp é tão diversa, são tantas realidades diferentes, conceitos de avaliação diferentes, também, a gente entende bastante a avaliação como aquela formativa, aquela que acompanha o aluno durante toda a sua permanência na disciplina, aliado a isso tem as questões computacionais, então, a gente está estudando as questões computacionais, há dificuldades tecnológicas, por assim dizer, browser seguro existe para o ambiente Linux, existe para o ambiente Windows e MacOS, mas não existe para Google Chrome, não existe para celular, então, as soluções tecnológicas hoje, às vezes, elas funcionam muito bem para uma determinada plataforma e não para outra, e nesse ambiente onde está todo mundo online, é difícil achar algo que funcione para todo mundo, então, existem as dificuldades tecnológicas, a gente vem estudando isso lá no GGTE, qual ferramenta melhor usar, mas diante também das grandes realidades, das diferentes realidades, esse é um assunto que demanda mais tempo, envolve muita discussão, acho que isso é importante citar, também a gente quer ouvir também professores, coordenadores, e chegar a uma solução que atenda a boa parte da comunidade, então, eu pararia por aqui por enquanto, fico à disposição, Felipe. Felipe, deixa eu só fazer um comentário, quando o Marco falou que 1.600 professores estão usando Moodle e Google Classroom e o número de disciplinas, talvez algumas pessoas interpretem diferente da gente, nossa, mas então não é todo mundo, mas então as disciplinas não duplicaram ou triplicaram, acontece que não necessariamente as atividades vão através do Google Classroom, então vamos lembrar disso, muitos professores e muitas disciplinas optam por utilizar, por exemplo, recursos de conferência para fazerem atividades síncronas, eventualmente estão enviando por e-mail sem usar a plataforma, material para os estudantes e daí estão abrindo ou Zoom ou qualquer outra coisa, então existem maneiras diferentes de fazer isso, a plataforma, para quem trabalha dentro da formatação de educação à distância, entende que é importante ter uma plataforma onde você organiza esse processo, como justamente nós estamos num momento de emergencial remoto, se deixou essa liberdade para aquilo, nós não temos um padrão, como instituições, por exemplo, que trabalham em ADT, não, é isso aqui, vai usar, vou citar, Canvas, Canvas é muito usado fora do Brasil, muito pouco fora do Brasil, dentro do Brasil, vai usar o Blackboard, não, nós deixamos aquilo que as pessoas estavam acostumadas e as pessoas se adaptaram a isso, então, o detalhe do que está acontecendo com cada disciplina, nós vamos fazer, na verdade, nós vamos fazer essa fotografia no fim de semestre, agora no fim de semestre a gente vai perguntar para todo mundo, e aí, o que de verdade aconteceu, como eu digo assim, tinha a programação 1.0 da disciplina, que foi feita lá no começo do ano, antes de saber do coronavírus, o mundo está acontecendo, agora nós vamos contar o 2.0 da disciplina, o que de verdade aconteceu, e o que não deu para acontecer, reorganizar, como disse a Nancy, para que ele possa acontecer, ou no segundo semestre, ou mais à frente, eventualmente, no ano que vem, alguma parte que não seja, tenha sido possível, alguma disciplina que não foi possível. nesse ponto, professora, eu até já aproveito para encaixar uma pergunta que foi enviada para a gente, que na verdade, muitas vezes, é a dúvida da maioria dos estudantes, né, quando essas atividades, elas puderem já ser retomadas as modalidades presenciais de atividades, vocês já têm uma previsão de como que isso deverá ser feito, é algo que depende das especificidades de cada tipo de disciplina ou de atividade, como que vocês vêm encarando, vislumbrando aí esse futuro? Olha, eu vou começar respondendo isso, porque eu tenho representado a Unicamp, inclusive, num grupo de discussão externo no Estado, então, o que nós estamos vendo no mundo inteiro, e aí depois a gente chega no Brasil, no mundo inteiro, a discussão hoje nas universidades é que a condição sanitária em relação ao coronavírus não permite mais a gente pensar, em princípio, num campus cheio, todo mundo de volta, como se nada tivesse acontecido. Então, toda a recomendação do mundo internacional é um retorno parcial, comedido, com a manutenção do máximo de atividades possível, sem presença no campus. realmente reservar para a presença no campus daquilo que é absolutamente essencial, particularmente falando na nossa situação, então, agora particularizando aqui, como eu falei, se a gente tinha uma expectativa no começo da pandemia, chegando no Brasil, de que talvez, agora, em maio, junho, tivesse em descenso, acontece que, no meio do caminho, quem tem acompanhado as curvas do Estado de São Paulo, viu que ela tinha uma tendência, ela mudou de tendência. Então, nós estamos agora numa mudança de tendência. E quando é que essa curva vai de novo entrar numa estabilização, como é que, quando nós vamos chegar no controle, ninguém mais agora está conseguindo muito PV, está todo mundo muito cauteloso. Então, voltando para o exterior, no exterior, que eles estão terminando o ano letivo, diferente da gente, que está no meio, do começo para o meio do ano letivo, no exterior, hoje, se discute o que vai acontecer com o retorno, no que, para eles, é o fall, que é o outono, que é lá em setembro. Eles já estão discutindo o que vai acontecer em setembro, um grande debate e muitas universidades de grande porte, de grande porte, de grande importância no meio acadêmico, dizendo, ó, não dá, nós não vamos voltar presencialmente, vai ser, o retorno seria muito controlado. Bom, então, vindo para o Brasil, existe um grupo de trabalho, óbvio, dentro da Unicamp, nós já estamos começando a rascunhar um plano de retorno, esse plano de retorno não tem data, ele tem princípios acima de tudo e tem algumas estratégias de controle, esse plano já está sendo discutido, já foi apresentado, está sendo discutido agora pelas unidades, já foi apresentado pela Nancy na reunião que ela teve com a comissão da pós-graduação, nós vamos fazer o mesmo com a graduação na reunião que teremos, mas esse plano ele precisa estar alinhado com o plano maior do Estado. Então, primeiro, o Estado recentemente expandiu o seu isolamento até 31 de maio, nós já tínhamos expandido o nosso até 30 de maio, basicamente a mesma coisa. Não sabemos se isso vai ter mais uma renovação do Estado e na nossa condição a tomada de decisão aqui. No Estado tem sido discutido grupos de trabalho, por exemplo, em saúde, educação, em várias áreas e na educação, então, está sendo discutido para toda a educação, desde a educação infantil até a educação universitária, como seria esse retorno? Então, como seria esse retorno? Esse retorno vai exigir ainda uso de máscara, distanciamento das pessoas, menor, uma circulação pequena, se uso de transporte coletivo, transporte com distanciamento entre pessoas, então não dá para sentar no banco um do lado do outro, provavelmente nas bancadas não será possível ter um aluno do lado do outro em laboratórios, então, quem é que volta e como é que volta? Proposta, voltar escalonado, volta uma pequena parcela, depois uma parcela maior se as coisas estiverem sob controle, depois maior. Ah, quem deve voltar primeiro? Vamos dizer que você tenha no seu curso, num curso, disciplinas que são finais para alunos que têm que se formar e que precisam de presença no campus, essas devem ser prioridade, agora, às vezes o aluno do final, ele não está precisando de disciplina, ele, na verdade, tem que defender o TCC, bom, isso é remoto, não precisa fazer presencial, ou ele precisa fazer um estágio que não está acontecendo, aí não está na nossa, nós provavelmente não conseguimos resolver isso, então, o que vai acontecer é a necessidade de olhar agora, cada curso, vai ter que selecionar quem é a sua turma de primeira opção, segunda opção, terceira opção, pensar como é que vai distribuir isso, por exemplo, se nós estamos fazendo várias atividades que são remotas, a semana, quando voltar, ela está livre, então, às vezes, o laboratório que eu tinha só um dia da semana e que ele vai ter que ser feito mesmo e que eu concluí que não tem outro jeito, eu posso concentrá-lo, eu não preciso mais espalhar. isso é uma verdadeira reengenharia de currículo, tá? Então, essa reengenharia, ela vai acontecer, os cursos já estão, os coordenadores já sabem, eles já estão começando a pensar, discutir dentro das unidades, mas não existe nenhuma decisão, não existe nenhuma data prevista, nós tínhamos uma expectativa de que os meses de julho e agosto seriam os nossos meses para poder fazer esta questão do presencial, estamos mantendo isso, vamos dizer assim, no horizonte, mas nesse momento nós não podemos absolutamente confirmar. Salientando que vai ter que ser alinhado com essa proposta, com como isso está sendo proposto para o Estado e para o município, né, porque Campinas, eles têm sempre falado, Campinas é a próxima rota, né, na rota de disseminação, desceu, primeiro desceu para a Baixada Santista, mas acabou de ter a declaração na PV, né, do Governo do Estado, desceu para a Baixada Santista e agora pega os fluxos rodoviários onde tem maior, é como dissemina, né, a infecção. Então, essa é a situação, assim, para dar uma ideia geral desta organização como seria. Então, terá que ser muito customizado e terá que ser muito discutido, pensando naquilo, deixando só o essencial de presencial e, eventualmente, tomando a decisão que algumas coisas que seriam presenciais vão ser postergadas para o segundo semestre, para janeiro, fevereiro, para o ano que vem, rever o currículo como uma coisa mais contínua, né, e não semestre a semestre. Eu gostaria de complementar o que a Eliana falou, que a gente tem que pensar nas competências que o aluno tem que ter no total, né, como um todo, e não compartimentalizar em semestres. Então, o importante é pensar que, por exemplo, o aluno na pós-graduação, isso é mais claro ainda, né, o aluno que está na pós-graduação agora e que não vai estar no próximo semestre, em geral, é um aluno que vai defender tese. Como disse a Eliana, isso pode ser feito remotamente, isso está sendo desenvolvido. Então, a grande parte dos alunos cujo conteúdo talvez não possa ser presencialmente adquirido nesse semestre, eles vão estar na universidade no próximo semestre. Claro que isso vai, requer de todo mundo uma readaptação, né, e uma discussão, e uma continuidade de conteúdo, mas isso é possível. Então, você tem que pensar qual é a competência que nós queremos que esses alunos tenham. A mesma coisa que vem na parte de avaliações, né, eu acho que essa é a oportunidade de a gente pensar realmente qual a avaliação que a gente deve fazer com os nossos alunos. o aluno precisa decorar a fórmula? Não. Você pode criar uma avaliação de forma diferente em que o aluno possa fazer a sua avaliação em casa, né? É mais difícil? é mais difícil para o professor, né? Mas é possível. Então, é o tempo da gente repensar um pouco e repensar nas competências que os nossos alunos precisam desenvolver para o futuro. Também. Essa é uma realidade que a sociedade está vivendo. Essa parte da tecnologia fazer parte da nossa vida é uma realidade. E a gente, agora, é uma época que a gente pode se adaptar a isso. Então, o retorno pensado dessa forma de que o final do semestre não é exatamente o fecho de tudo, que isso pode ser deslocado e isso pode ser aproveitado nos outros semestres, faz com que a ideia de retornar de forma gradativa seja muito mais aceitável, né? Sim, com certeza, professora. em relação até, inclusive, a essa questão que vocês colocaram, né? Sobre a questão de finalização de semestre, a gente já está partindo para a segunda quinzena de maio e as atividades, elas vieram sendo desenvolvidas. Os professores até pontuaram que uma quantidade muito grande, a maior parte das disciplinas está sendo desenvolvida, se não integralmente, parcialmente no que é possível pelas tecnologias remotas, né? E questões que a gente recebeu aqui, a gente recebeu até a questão de um pai de aluno questionando como é que vai ser feita a avaliação justamente dos alunos agora no fim desse primeiro semestre, teve também professores que mandaram questões questionando isso, né? É algo que vai também depender de curso para curso e até nesse caso de dúvidas, como é que isso pode ser sanado, professores? O processo de avaliação agora de conclusão dessas disciplinas de primeiro semestre? Felipe, acho que essa pergunta ela é ótima para a gente emendar com o comentário que a Nancy fez, né? Nós, às vezes, temos uma visão ainda muito tradicional do que é o processo de formação durante o ensino superior e o conceito de que a gente precisa de uma prova final ele é bastante questionado, né? Existe uma possibilidade que é você desenvolver ao longo do semestre trabalhos que vão demonstrando a aquisição dessas competências que a Nancy falou e, de verdade, essa é a recomendação hoje de como a gente deveria fazer remoto, presencial, híbrido, na educação básica, na infantil e na superior. Então, na verdade, nos faz hoje pensar que os nossos conceitos de como a gente estava, nós éramos rígidos com esse conceito precisam ser revistos. Então, a necessidade de uma prova final que seja a maneira de mostrar que alguém aprendeu e que ela é uma prova feita sem consulta num tempo específico num espaço específico sob absoluto controle para que não tenha cola, isso é uma das coisas que está sendo colocada em questionamento. Então, a Nancy fez o exemplo da história eu uso fórmula ou eu faço uma prova que eu tenho que pensar para que serve, na verdade, aquela técnica, no caso dela, que é a estatística. A mesma coisa para mim, eu sou professora da medicina, eu preciso perguntar para o meu aluno exatamente qual é a lista, por exemplo, de exames necessários durante um acompanhamento pré-natal ou eu preciso que o meu aluno interprete por que é que esse exame, esse exame, esse exame, esse exame fazem parte da rotina pré-natal, que benefícios pode ter ou não ter. E aí, isso pode ser feito com tranquilidade à distância, dependendo da elaboração da sua proposta, pode ser feito, inclusive, digamos assim, pedindo o trabalho para ser entregue, eventualmente, não importa se existe consulta a fontes, eventualmente, prova a ser que pode, então, existe, nós precisamos quebrar os paradigmas do que é avaliar a aprendizagem. Então, avaliação, hoje, ela deve ser para a aprendizagem, não apenas da aprendizagem. E esta mudança de conceito, ela é muito importante, ela é muito importante. E feito em passos, ao longo do processo do semestre, permite que o aluno, aos poucos, vá tendo feedback da necessidade dele voltar naqueles conceitos que não ficaram, coisa que não ficou bem estabelecida. Quando você deixar tudo, vou fazer uma prova lá no fim de semestre, que agora, para nós, é 31 de agosto, e daí, quando vier o feedback daquilo, não tem retorno. Então, já foi falado aqui, a gente foi atropelado, mas isso está fazendo a gente ter que repensar, voltar para... Uma coisa que já fazia parte do nosso processo, já era o projeto estratégico da graduação, que era o Renova Agrário, a gente já estava nesse processo de repensar. Mas agora, com a educação remota, essas coisas ficam mais claras. Por exemplo, a densidade de conteúdo, de presença física em sala de aula que a gente tinha na educação presencial, ela é basicamente inviável durante a educação remota. Então, é preciso ser mais seletivo a respeito do que precisa realmente que eu esteja na frente ou que seja por aqui. O que é que eu posso designar que o aluno explore por sua própria, no seu próprio tempo, e etc. Eu posso ter recursos que não são nessa hora, a minha aula era de segunda das oito ao meio-dia, vamos supor. Eu não preciso estar das oito ao meio-dia na frente da tela com o aluno, mas o aluno deve reservar das oito ao meio-dia para fazer atividades bem orientadas e supervisionadas. Também não é só despachar o pacote e eu te vejo lá em agosto, não é isso. Eu tenho que ter acompanhamento disso e aí produtos ao longo do processo, coisas que vão mostrando o desempenho do aluno. Isso pode ser feito a avaliação, tá? Então, a discussão da avaliação já era uma demanda que nós estávamos ainda mobilizando, que é qualificar o processo de avaliação da Unicamp, inclusive, mexendo no próprio regimento que fala sobre a avaliação. E aí, essa era a nossa obra desse semestre, independente do coronavírus. Então, agora, a gente, de novo, a gente foi acelerado e vamos ter que discutir isso na pressa. Sueli, está pedindo para lá. Isso, posso completar? Claro. Acho que todo o processo agora precisa ser revisto e replanejado. A gente sabe que não dá para pegar aquele plano, aquele pacote previsto, aquela organização que eu havia feito e simplesmente replicá-la numa outra modalidade. Eu preciso reorganizar todo esse processo dentro da lógica dessa outra modalidade. E a avaliação é um elemento especialmente delicado para se pensar nessa situação. Quando nós pensamos em avaliação agora, nós continuamos preocupados com pontos que também são necessários na avaliação presencial. Eu preciso que o meu sistema de avaliação esteja alinhado com os meus objetivos e com as experiências de aprendizagem que eu possibilitei na disciplina. Então, esse alinhamento, ele é necessário seja no presencial quanto no não presencial. critérios como validade, confiabilidade dos instrumentos, das ferramentas que eu faço escolha para avaliação, também são mantidos como fundamentais, tanto no presencial quanto no não presencial. Talvez agora a gente tenha que chamar muita atenção para uma outra característica fundamental da avaliação que é a equidade. Então, neste momento, nós estamos numa condição muito diferenciada, tanto do oferecimento do processo de avaliação, quanto da condição dos alunos em atenderem essa situação, essa proposta. Então, é bastante importante o professor repensar desde o tempo, se eu achava que esse tipo de atividade antes levaria 40 minutos, agora, talvez, eu tenha que repensar em velocidade de sinal e condição de realização e fazer uma alteração desse tempo. Então, são várias condições necessárias de se pensar para além do que eram elementos e características fundamentais da avaliação e elas não deixam de ser. Elas só ganham, de fato, uma visibilidade ainda maior. Nesse sentido, em breve, a gente vai abrir uma área, um bloco dentro do site Ensino Digital, um bloco de avaliação com um conjunto de recomendações e de reflexões de diálogo sobre esse tema e algumas referências para ajudar e a promover essa decisão, seja pelo professor como alinhada com o curso. Legal. Eu queria... Oi, professor, pode falar. Eu queria só colocar, né, o... brevemente o ponto de vista tecnológico, né, dessa discussão que é importantíssimo. Então, isso acaba chegando, né, lá para o GGTE basicamente de... Bom, chega de várias maneiras, mas eu vou dar três pontos, três diferentes pontos de vista que chegaram lá recentemente, né. Então, a preocupação, né, de quem está fazendo a avaliação, ela existe em presencial, né, e agora ela foi aumentada, ampliada no online. Então, o primeiro ponto de vista é de um professor que quer ter a possibilidade de fazer uma avaliação completamente... Não sei se o termo correto seria segura, mas uma avaliação bem fechada, no sentido que o aluno ele entra no ambiente virtual de aprendizagem e ele só enxerga a prova, né, vou usar até esse nome prova, né, ele não consegue manipular mais nada do seu computador, do seu celular, tablet, dispositivo. Então, esse é o que a gente chama de browser seguro, né, navegador seguro, que eu também citei um pouco no início da minha fala. E aí, outro professor, né, também, seria o segundo ponto, ele tem uma demanda, isso, são demandas reais, né, então ele tem uma demanda de utilizar também um outro software, né, por exemplo, um software de simulação, que algumas faculdades de engenharia possuem, né, concomitantemente às questões da avaliação. e o terceiro ponto é o professor que faz a avaliação e que deseja dar, proporcionar total liberdade para o aluno fazer uso de ferramentas, de textos, de pesquisa na web, de leitura de teses, enfim, são três pontos conflitantes, né, do ponto de vista tecnológico, de algo completamente fechado, que, onde o aluno só vê a avaliação e o último ponto completamente aberto, onde o aluno pode ver a avaliação e manipular, interagir, né, discutir com outros alunos, né, também, avaliações em grupo, né, então são, são extremos, né, que chegam do ponto de vista tecnológico. Existem muitas ferramentas, né, que propiciam a oportunidade de realizar avaliações online. Então, não é uma questão de falta, né, de ferramentas, mas sim, como já foi bem colocado, de concepção, né, de como essa avaliação deve ser realizada, implementada, né, então, o que é importante dizer, né, a gente tem a possibilidade de fazer avaliações, por exemplo, hoje, com questões abertas ou não, mas onde o aluno pode responder simplesmente gravando um áudio no seu celular e postando esse áudio, seja no ambiente virtual de aprendizagem, como também no Google Drive, né, alguns professores, o que a Sra. Liana comentou, né, não usam o Avas, né, mas usam simplesmente um Drive, um Drive virtual, né, então o aluno pode fazer, responder a questão oralmente, né, gravar e fazer o upload, o aluno pode escrever, né, em papel e tirar uma foto, fazer o upload, né, as ferramentas, elas estão aí, né, para apoiar, mas, sobretudo, né, o que é de mais importante mesmo é essa concepção de avaliação, né, que precisa ser alterada, né. Então, eu queria complementar isso, dizendo que, por isso, uma das partes da sua pergunta foi assim, vai ter um padrão ou vai ser adaptado cada um? Sim, vai ter que ser adaptado, porque o que, a avaliação, ela é uma resposta a qual é o que, aonde você quer chegar com aquela disciplina e onde você quer chegar é uma definição que tem que combinar, eu estou chegando com essa disciplina nesse lugar, com a outra nesse outro lugar, com esse outro lugar, então, a composição de tudo isso faz um currículo, né, disciplinas não são seres inanimados e independentes, elas devem, elas são parte de um corpo, né, como médica, eu estou vendo, essa coisa funciona como um corpo humano, né, são pedaços desse corpo humano, então, elas precisam, então, é necessário sim repensar, mas dentro disso que nós estamos falando, é um pensamento bastante disruptivo, que é uma palavra que se usa muito hoje, para os nossos hábitos, e mais disruptivo ainda, é uma, mais disruptivo ainda, é uma outra discussão de que, considerando a situação tão excepcional do semestre, muito se tem discutido fora e dentro da Unicamp, e que talvez nos baste saber se aluno deve ser aprovado ou não, se é suficiente ou não, e que usar uma escala numérica não deve ser o nosso princípio de avaliação desse momento. Para nós, temos já a possibilidade em regimento de fazer isso, sim, de uma maneira restrita, mas podemos mudar, como temos mudado uma série de regras. Então, essa é a fase que nós estamos, de discutir dentro da comunidade, e temos hoje um forte, forte pensamento de que acho que devemos caminhar para uma decisão de que, a forma de decidir se a avaliação do semestre, ainda que seja composta por diversos elementos, porque é assim que deve ser, se eu tenho vários objetivos, se eu quero olhar o aluno de várias perspectivas, não existe mais uma avaliação, existe o que se chama de sistema de avaliação, e a partir do olhar do sistema, eu decido, está em condições de ser aprovado, ou não está em condições de ser aprovado. Então, é nesse momento que nós estamos. Sim, certeza. Eu só queria retomar um ponto que a professora Sueli comentou na fala dela, porque casa muito com alguns comentários que a gente recebeu, acredito que, inclusive, de professores sobre essa questão desse processo avaliativo. A professora comentou que vai ser disponibilizado um campo no site do EA2, justamente com orientações para esse processo de avaliação agora nessa situação, né, professora? Acho que é importante ficar claro que são orientações, sugestões, dicas, muito mais pontos a serem refletidos pelo professor e no curso, e não como pontos prescritivos, né, exatamente pelo que a professora Eliana acabou de dizer, a avaliação, ela é muito peculiar, ela é muito intrínseca ao próprio processo de ensino-aprendizagem, então, ela tem que estar alinhada com isso. No entanto, a gente tem pontos importantes, especialmente nesse momento, para se pensar esse processo de avaliação. Então, tem até, tem esses pontos mais de reflexão em relação ao objetivo da avaliação, por que que eu vou fazer a avaliação, o que eu espero com esse processo, até elementos mais específicos, por exemplo, se eu vou usar uma tecnologia nova para essa avaliação, eu não tenho domínio dessa tecnologia, fazer um teste antes, experimentar a tecnologia antes do momento da avaliação, mas mais que isso, não só o professor experimentar, mas a gente sugere lá também que o professor simule, dê condição para o aluno conhecer aquela ferramenta, manusear aquela ferramenta, fazer um momento experimental, para que quando ele for usar a ferramenta no momento em que ele está sendo avaliado, ele não tenha também o estresse do domínio da ferramenta, porque aí a gente não sabe se está avaliando o processo da aprendizagem ou se a gente está avaliando a condição, o domínio, a capacidade que ele tem de usar a ferramenta. Então, como é uma situação bastante nova e inclui elementos que normalmente a gente trabalha essencialmente no presencial e eventualmente com algumas questões do ensino híbrido, mas as avaliações são de maneira típica, presencial, tem alguns cuidados, alguns alertas importantes. Então, esse material, ele traz essas considerações, mas ele não define a priori para o professor nem para o curso quais são as regras do jogo, né? Na verdade, essa é uma decisão que cabe no entorno do próprio processo do desenvolvimento daquela disciplina, faz parte do plano de desenvolvimento da disciplina. Claro que há um entorno que pode ser definido coletivamente e é esse momento que a gente está, né? O curso pode discutir coletivamente ou na reunião da CCG também se deliberar por pontos específicos em relação à avaliação nesse momento emergencial. Mas aí é um contorno geral que vai caber ao professor e ao curso as decisões de especificidades. Então, esse material estará lá disponível, mas também queria reforçar que continua disponível o contato via e-mail e o contato via chat e também os coordenadores sabem, eles têm o nosso contato de WhatsApp, de celular, a gente está totalmente à disposição. Filipe, uma complementação. Eu vejo que as pessoas elas ficam na verdade de fato, de fato, elas querem como a gente chama cookbook, elas querem a receita. Como é que é o fato, qual é o instrumento, nome, número, endereço, telefone. como disse o Marco, tem um monte de alternativas e dependendo da área de conhecimento, são diferentes as estratégias. Então, na minha área, que é a área da saúde, a minha área de especialidade em educação na área da saúde é avaliação. Tem um sem número, eu faço uma brincadeira, faz parte do workshop quando eu apresento, não sei se a pessoa já teve a oportunidade de participar, eu faço uma brincadeira e entrego as siglas das avaliações que existem em saúde que as pessoas não têm noção, tem 40 nomes diferentes. Aí o povo pega aquilo na mão e fala, o que é isso? Descobre aí que tipo de avaliação é essa. Aí o pessoal fica em pânico, porque você no máximo reconhece daquelas 40, 4, 5, e esse é o problema. O cardápio é extenso, existe coisa publicada na sua área específica, então o que nós temos feito? Estimulado os coordenadores de ensino, os professores de cada unidade a irem buscar o que acontece na sua área. Eu vou dar um exemplo da química, o Instituto de Química foi recentemente reconhecido de novo como um instituto de excelência em formação em química internacional. E discutindo como é que vai ser a avaliação da química e como é que eles lidam com a questão do laboratório, já que eles têm um currículo que é pesado em laboratório, eu disse, quem melhor do que a Royal Society que acabou de vir aqui, que conhece todo o seu currículo, para dar orientações para vocês como lidar com isso. Eles já passaram por isso na Europa, nós estamos passando agora, eles conhecem o que é a química, eles conhecem o seu currículo, eles vieram no Unicamp, mas não deu outra, eles mandaram, eu não cheguei a ler ainda, não deu tempo, mas eles mandaram os comentários deles a respeito de, então, como eles acham que podem ser lidar, isso tranquilizou demais o pessoal da química de entender que este é um movimento na sua área específica, então, os instrumentos que o Marco falou, cada área vai precisar de um, quer dizer, o pessoal da matemática que precisa mostrar a fórmula, essa coisa de fotografar a fórmula, então, hoje nós estamos com a Universidade discutindo isso, então, os webinars que a pró-reitoria está fazendo nos últimos tempos, um dos grandes motivadores da gente começar a série foi justamente a avaliação, porque como a avaliação há muito pouca experiência nesse campo em particular, nessa situação, então, vamos conversar primeiro com quem está fazendo, está terminando o ano lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, lá em outros lugares, para contar para a gente, primeiro, quem entende dessa área tecnicamente, existe literatura sobre isso, a gente não dá tempo de ler tudo, é impossível, mas vamos estimular, então, o webinar para poder conversar com as pessoas no mundo exterior, no Brasil também, e vamos atrás de conversar, então, sim, nós não temos ainda a fórmula do bolo pronta, o que nós temos, sim, são orientações gerais, mas também já temos, sim, uma série de disciplinas e professores que estão fazendo aquilo que é o recomendável numa educação remota usando meios digitais, que é você ir compondo como se fosse um portfólio de avaliação do aluno, você vai compondo elementos que vão dizendo do desenvolvimento desse aluno, e isso é avaliação mais válida, no ponto de vista, validade quer dizer avaliar o que interessa, avaliar o que deve se avaliar, isso é mais válido do que fazer uma prova no final, então, acho que nós vamos quebrar um pouco esses paradigmas, essa conversa precisa uma outra etapa e continuará, certamente, e certamente teremos grandes debates na CCG. até para esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo aqui, professoras, eu queria perguntar para vocês o seguinte, por conta dessa necessidade de adequação de calendários, de andamentos, de semestres, processos seletivos, tanto o vestibular para ingresso na graduação, quanto principalmente que a gente recebeu questões editais dos programas de pós-graduação, já é previsto algum tipo de mudança para esses processos seletivos, professoras? Eu vou falar da pós-graduação, a pós-graduação, a maior parte do ingresso da pós-graduação é em março, mas tem muitos programas que têm ingresso no segundo semestre, principalmente esse ano onde houve uma mudança na distribuição de bolsas e alguns programas têm bolsas a serem distribuídas. Então, os processos seletivos estão sendo considerados, sim, como a gente não tem uma data exata, mas a gente está planejando que a partir de setembro é possível que os processos seletivos aconteçam, então os processos seletivos saiam agora e novos alunos cheguem na universidade para o segundo semestre. Novamente, a gente tem que considerar o caso de que o semestre não vai ser um semestre normal como o segundo semestre, mas eu acho que os programas estão se organizando, sim, agora, depois dessa, nós tivemos um período onde foi um período onde teve que se adaptar a tudo e decidir sobre o ano, mas eu acho que os processos seletivos, sim, eles vão ser organizados provavelmente com algum ressalva, então, mesmo que eles coloquem uma data, a data tal vai ser a matrícula, pode ser que, dependendo da evolução da pandemia, essa data tenha que ser mudada, mas os processos seletivos acontecerão para o segundo semestre, sim. em relação a demais processos seletivos, então, assim, como é que nós estamos do ponto de vista de calendário dentro da universidade? Em princípio, fizemos um calendário em que o primeiro semestre vai até o dia 31 de agosto e, portanto, o que seria o nosso segundo semestre, pensando ainda em semestres, ele começaria mais para o final de setembro e, para que ele se complete, ele vai, certamente, invadir dezembro e janeiro, não tem como, não cabe, não tem como fazer um pouco a mágica. Bom, e o que o processo seletivo tem a ver com isso? Bom, ele tem uma questão interna e tem uma questão externa. Normalmente, o nosso vestibular, ele é feito dentro de um agendamento que é um combinado, né, então, combina-se com todas as grandes universidades públicas, com as grandes universidades privadas, uma grande agenda. Essa grande agenda foi feita, essa grande agenda inclui o vestibular da Amicamp como o da USP, por exemplo, em novembro. Quando começou essa discussão que eu já falei sobre o Petone, as conversas com a Secretaria de Educação, um dos pedidos da Secretaria de Educação do Estado foi, por exemplo, que a gente tivesse a oportunidade, desse a oportunidade para os estudantes do ensino médio, que estavam em férias, lembre-se que o ensino médio parou por um mês para preparar a rede para começar o ensino remal. Então, como estava começando a abrir já a fase, no nosso caso, por exemplo, estava abrindo para se inscrever, para ter isenção na taxa do vestibular. E a Secretaria de Educação conversou com a gente e falou assim, olha, como eles estão voltando, acho que o negócio vai ficar meio confuso agora. Dá para ser, dá para postergar um pouquinho? Tranquilo. Então, a gente mudou a data, expandiu esse período que é da inscrição da isenção. A outra pergunta é isso, precisa mudar o vestibular? Se precisar mudar o vestibular, por várias razões, e agora tem toda a discussão do Enem, para quem está acompanhando, o Enem faz parte de 20% das nossas vagas, o Enem no papel. Está previsto para o final de outubro, a nossa prova está prevista em novembro, então, isso não seria problema, mas o Enem online, que é só um teste, se ele é online, é um teste, ele não é para todo mundo, eles vão fazer uma pequena fração, esse daí está coincidindo com as provas da Unicamp e da UFSS. Então, o que a gente, nós estamos em que momento da história? Calma, nós não temos que, vamos esperar o que vai acontecer, porque nós não sabemos ainda o que vai acontecer, com o Semetra, com o Enem, com nada. se for mudar, nós vamos ter que fazer uma mudança em bloco de todas as provas. E, como eu disse, eu sou médica, na minha área, está a maior ansiedade porque nós temos a prova de residência médica, que é como, é a entrada para a pós-graduação senso lato, que é a formação do especialista. Os alunos de medicina do Brasil inteiro estão numa angústia com isso, porque, se há alguma coisa prejudicada, é o internato. O internato médico está absolutamente prejudicado, porque ele não deve acontecer nas condições em que estamos, porque ele não seria um internato de verdade, que a pessoa tem que passar por várias áreas diferentes, tem experiência de clínica, de pediatria, de ginecologia. Não está acontecendo porque não está tendo isso. Os hospitais estão concentrados, os hospitais das clínicas em São Paulo, por exemplo, viram apenas COVID. O nosso HC não é apenas, mas é quase, está atendendo só situações muito emergenciais. Então, a prova de residência é uma outra prova, que no inglês se chama high stakes, que são provas de alta aposta, que mudam a vida das pessoas, que também nós não sabemos o que vai acontecer. Então, a Comissão Nacional de Residenciamento está todo mundo discutindo se as provas vão ter que tudo andar para frente. Então, qualquer hoje, qualquer previsibilidade de datas, ela é pura opinião. e é possível mudar. Tudo é possível nesta vida. O ano de 2020 pode terminar em 2021, mas a gente vai ter que ir andando com as necessidades. Então, nós fizemos um calendário original para tentar começar o ano de 2021 dentro da nova normalidade. mas pode ser que o ano de 2021 ainda seja o ano de 2020. Nós não sabemos. Certo. Professores, a gente já vai chegando, se aproximando do final da nossa live, já estamos com uma hora e quinze aí de conversa. queria até antes da gente partir para o nosso encerramento, lembrar que a gente recebeu várias questões no chat ao longo da nossa transmissão. E aí, até para quem nos acompanha e entrou depois do início, muitas vezes várias questões que foram colocadas foram respondidas anteriormente. Todo esse vídeo vai estar disponível no canal da TV Unicamp no YouTube. A gente convida todo mundo para assistir e inclusive quem tiver às vezes alguma dúvida mais específica pode encaminhar para os contatos das pró-reitorias do EA2, do GGTE. Para a gente já ir encerrando, professores, toda essa nossa conversa girou em torno dessa necessidade de adaptação e de descoberta de novas soluções, do uso de novas ferramentas. Eu queria que vocês avaliassem tanto do ponto de vista da graduação, da pós-graduação e desse uso de ferramentas de educação. Qual é o saldo que a gente vai tirar disso e possibilidades que estão surgindo à força, praticamente, mas possibilidades que a gente possa utilizar isso também para o futuro na nossa universidade, não só na Unicamp como nas universidades do mundo? Eu acho que essa crise ela reforçou a necessidade que a gente tem de se modernizar. O mundo foi se modernizando, os alunos foram se modernizando e nós, professores antigos, como eu, a gente se manteve na mesma aula clássica de, como disse Eliana, eu sou da área de estatística e eu dou aula de lousa e giz e não gosto nem de caneta, nem de lousa branca e caneta. E eu acho que essa foi uma oportunidade da gente procurar novos recursos. Então, hoje em dia, existe uma disponibilidade de informação, existe uma disponibilidade de recursos novos, de projetos interativos, de plataformas de simulação, de plataformas de geração de dados, de análise de dados, que a gente não explorava, simplesmente porque a gente não tinha tempo ou uma acomodação natural da rotina que a gente está acostumada. Eu acho que essa é uma coisa boa, era uma coisa que eu vinha há anos, por exemplo, pensando que eu devia procurar e agora é a hora de encontrar. Eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é que a gente descobre que muita coisa que a gente tinha antigamente arraigada, de, por exemplo, nós precisamos ter um monte de papel assinado e tudo, que isso não é necessário. Você não precisa ter todos aqueles processos com papel, prova, feita, caneta, tudo. Tudo isso pode ser modificado de uma forma muito mais simplificada. Eu acho também que é interessante que a aula presencial faz falta, a gente sente falta da convivência, mas talvez a parte remota incentive que, de alguma forma, a gente tenha um contato mais um a um com alguns dos estudantes. Talvez durante a classe um estudante não tenha, não tenha, se sinta constrangido, por exemplo, a fazer perguntas, enquanto que se você tem depois um contato do professor, que você pode entrar em contato por WhatsApp agora, ou você pode usar uma ferramenta de um a um de encontro, o aluno se sinta mais à vontade de interagir com o professor. Então, eu acho que tudo isso são coisas que a gente vai salvar, né? Elas vão se incorporar agora ao nosso dia-a-dia. Então, eu acho que é bom, é bom que a gente aprenda, essa é uma oportunidade tanto dos docentes quanto dos docentes, mas eu diria que mais dos docentes em aprender, é a nossa oportunidade de aprender. Eu acho que é isso. E como eu disse antes, a Eliana falou, a gente tem que manter a calma e entender que isso é um processo de aprendizado, né? Não é uma coisa que, nossa, não vai dar tempo de aprender, vai dar tempo de aprender, a gente vai conseguir acalmar, as coisas vão voltar a uma certa normalidade, aí a gente vai passar essa crise, a crise vai passar. Então, é isso, obrigada. Obrigado, professor. Bom, o que eu poderia falar, assim, complementando um pouco que a Nancy já disse, eu acho que a gente passou a valorizar muito mais o que é que, entre aspas, é mais interessante no contato interpessoal. A Unicamp tem uma característica e isso tem sido muito interessante, eu participei, essa semana, coincidentemente, eu participei de muitos webinars que eu estava dando webinars falando da experiência na Unicamp, na minha área específica de formação na área da saúde ou numa área mais geral, ontem eu participei de um webinar, tinha mil pessoas inscritas, acabaram aparecendo 500 das mil discutindo sobre isso e o que que eu ouvi nos diferentes webinars de pessoas que passaram na Unicamp, dizendo assim, ah, eu sou professora não sei de onde, mas eu fiz pós-graduação na Unicamp, ah, eu sou professora não sei de onde, mas eu fiz graduação na Unicamp. Eu ouvi duas coisas muito importantes, eu ouvi uma coisa que é assim, a Unicamp, ela dá para a gente uma experiência de um trabalho que integra de uma maneira muito visceral o que é a formação com a pesquisa, com a preocupação com a sociedade, existe uma cultura dentro da Unicamp que permeia uma série de coisas que, depoimento de um professor que está em outra instituição, dizendo assim, isto é diferente na Unicamp, tem este clima. este clima, ele se cria online, mas ele se, vamos dizer assim, ele se fortalece em atividades presenciais, ele se fortalece quando a gente se encontra para debater grandes coisas, ele se fortalece na possibilidade de que a gente tenha câmaras de discussão como o Conselho Universitário, como o CEP, como o Cade, onde todos os problemas são explicitamente colocados na mesa e todo mundo é coautor da decisão. Então, não existe a reitoria decidir, porque uma Câmara não é a reitoria que decidiu, uma Câmara é a Câmara que decidiu e votou. Então, essa coisa da decisão participativa da Unicamp, que não tem a ver com disciplina, mas tem a ver sim com presença, presença, quero dizer, envolvimento com a instituição, é muito Unicamp, o presencial ajuda, mas eu acho que o que nós estamos passando está fazendo isso ficar mais intenso, como eu diria, está entrando na veia, porque não tem jeito, né? Então, existe uma decisão, o processo, foi muito bonito ver o processo de decisão de graduação dentro das unidades, a discussão que foi capilarizando, a interação com todos os diretores, porque normalmente a ProReitoria de Graduação conversa com os coordenadores de curso, não, precisa conversar com a comunidade da unidade através da sua direção, o coordenador está lá junto para dar o apoio, então, conversei muito com o diretor, estou no WhatsApp, com diretores e coordenadores o tempo todo, esta coisa na Unicamp é muito intensa, e eu queria chamar a atenção que isso se intensificou durante esse período, e isso está sendo muito bom, e só tem, só pode ter efeitos positivos, porque nós estamos passando por uma imensa crise financeira, que vai ser muito pior, com a redução do ICMS, com toda a crise econômica que virá em função do Covid, uma instituição com a força da Unicamp, com essa vontade de fazer direito e fazer junto, como disse a Nancy, vai passar, e nós vamos sobreviver, seremos diferentes, podemos ser um pouco diferentes, mas estaremos juntos, fazendo o melhor possível, e tenho certeza que ficaremos surpresos com os bons resultados, então, ontem eu ouvi de 500 pessoas um espanto de ouvir o que acontece e como acontece essa intensidade, essa rapidez, essa capacidade de tomar decisão da Unicamp, que é uma decisão colegiada, e eu queria chamar muito a atenção para isso, porque isso tem sido muito importante. A segunda coisa, que é uma marca que se intensificou, é a preocupação com o lado humanístico, do professor, do aluno, e do gestor, que também é gente, gestor também é gente, lembrando, todos nós somos, sofremos, estamos todos sofrendo do mesmo jeito, claro, alguns muitos sofrendo muito mais e eu não quero comparar sofrimentos, não se trata disso, mas a preocupação com cuidar das pessoas e apoiar as pessoas, por exemplo, um professor com dificuldade, nós estamos vendo a unidade ajudar esse professor a resolver, se o professor diz assim, olha, não dou conta, não dou conta, eu não dou conta dessa disciplina, a unidade conversou com o professor, decidiu, então tá bom, então esse semestre você não dá, o outro dá, ou não, você quer ficar, a gente chama o seu PAD, o seu PAD te ajuda e organiza, eu ouvi isso de uma professora diretamente para mim, esse depoimento, e como ela se surpreendeu que depois deu certo, então, isso vale para o professor, isso vale para o aluno, nós fizemos todo o empréstimo lá, o chip está chegando lá, para os indígenas que acabaram indo de volta, não era a recomendação, mas foram, a gente mandou o chip, eles estão recebendo, eles estão vendo, recebe de um amigo, um depoimento, disse assim, eu tenho na minha casa duas alunas universitárias, da Unicamp e de uma outra instituição, também pública, e eu estou impressionada, a minha filha da Unicamp está fazendo o seu semestre, tranquila, ao invés de ela ficar o tempo todo preocupada do que está acontecendo com o coronavírus, as mortes, as covas, porque fica na televisão isso que você vê, não, ela está aqui, ela está se desenvolvendo, e a outra, por outro lado, a universidade dela parou, e ela não está fazendo nada, e eu estou muito preocupada com isso, porque ela será um ano perdido, porque não está acontecendo nada, então, eu acho que a preocupação em tentar achar, e, eu tenho conversado muito com os diretores e coordenadores, ah, eu tenho, por exemplo, eu ouço isso assim, a minha disciplina tem 50 alunos, e eu tenho 45, estou super contente, 45 estão comigo, eu falei, você já procurou saber quem são os 5 que não estão? Dá para você procurar os 5 que não estão? O que está acontecendo com eles? Porque poucos alunos, assim, proporcionalmente, nós tivemos desistência, muito baixa desistência de matrícula também, então, é preciso cuidar, se eles desapareceram, todo mundo sabe, a evasão em AD é altíssima, é muito maior, a Univesp, tinha uma, evasão absurda, todo o EAD tem uma evasão absurda, desde que você não crie laço com os seus alunos, se você criar laço com a turma, se a turma criar laço entre ela, isso não é assim, então, essa outra coisa, que é a preocupação individual com o aluno, viu, o que está acontecendo com ele, nunca eu tive tanta gente me mandando mensagem sobre problemas com alunos, eles me mandam diretamente, tá bom, então, isso aqui vamos resolver assim, isso aqui vamos resolver assado, e assim vai, então eu acho que tem uma série de ganhos que tem a ver assim com cuidar das pessoas, que também faz parte muito da cultura de campo, e quem está fora e vive isso, ou vê isso acontecendo, se surpreende, quem está dentro não percebe isso, mas para quem está fora é realmente diferenciado, e eu acho que a gente está aprimorando isso. eu posso comentar então, Sali, que aí você fica, faz o comentário final, eu, escutando a professora Nancy, professora Eliana, o que eu tenho para falar é reforçar somente o que elas acabaram de falar, então, houve uma curva, a curva de aprendizado, né, de respeito a recursos tecnológicos, ela foi, bem, as pessoas aprenderam muito rapidamente, né, o que tinha que aprender, o que precisava aprender, não o que tinha, mas o que precisava aprender em um tempo maior, as pessoas passaram a ter familiaridade, né, com diversos termos, né, de live, de assíncrono, síncrono, de enquete, hot potato, questionário, LMS, né, então, tudo isso agora parece fazer parte de uma nuvem aqui de palavras, né, que as pessoas têm também no seu vocabulário, né, e isso foi um aprendizado muito bom, e o outro ponto, né, eu achei que nesse período a tecnologia, né, como foi usada muito fortemente, ela serviu muito para aproximar as pessoas, né, então, as reuniões de colegiados, as videoconferências com os alunos, os encontros virtuais, esse contato, né, que não tem o contato físico, mas tem o contato da fala, da alma, né, vou usar esse termo aqui, parece que ele foi ampliado nesse momento, né, realmente, a gente tem a oportunidade, né, numa videoconferência, numa reunião online, de falar com o aluno, de tocá-lo mais pessoalmente, nesses momentos, do que naquele ambiente onde a gente está numa sala com 100 alunos, parece que não há uma concentração, uma preparação, né, e eu achei que isso foi uma boa, né, uma boa prática, né, que eu espero que fique para o pós-pandemia. A rede de solidariedade, eu acho que esse é um outro ponto que a gente percebeu muito fortemente, né, e a Unicamp tem isso e as pessoas do entorno da Unicamp, né, sejam professores, alunos, empresários, cidadãos, né, de toda a Campinas, criou-se uma rede de solidariedade muito forte, né, isso no âmbito exterior, mas também no nosso âmbito acadêmico, professores que não tinham muito conhecimento da área tecnológica, passaram a se dirigir a outros, perguntando como é que funciona a ferramenta para gravação de aula usando o PowerPoint, etc, né, isso a gente não via tal que ocorrer, né, seja para perguntar sobre uma ferramenta, seja para outra coisa, então, isso fez com que as pessoas se ligassem, se falassem, né, mas, porque existe sim, né, uma corrente de boa vontade num momento tão sério, né, como é esse, né, mas essa corrente de boa vontade de resolver essas situações, ela foi muito amplificada, né, e a gente tem a felicidade, né, de que isso aconteceu fortemente na Unicamp, né, então houve sim uma humanização dos relacionamentos, né, dos contatos, do ensino, né, essa preocupação com o outro para mim, né, ela está bastante presente, está bem forte nesse período. Eu queria colocar que esse processo todo que traz na nossa avaliação esses resultados neste momento, né, não foi sem um custo, e a gente não nega isso, né, houve um custo, um custo bastante alto, um custo pessoal para o professor, um custo pessoal para o aluno, um custo para a universidade, um custo para a comunidade de modo geral, né, porque essa ruptura bruta, forçada, né, ela, claro que gera um momento de transição em que eu não estou preparado nem do ponto de vista de todo o domínio de conhecimento e habilidades que eu tenho que ter, mas também não do ponto de vista emocional, de lidar com todas essas situações. Então, a condição, ela é bastante ampla, o contexto que nós estamos vivendo é bastante amplo, e acho que reconhecer esse custo e reconhecer essa amplitude desse cenário atual fortalece ainda mais a percepção do modo como professores, alunos, os funcionários, os gestores se colocam nesse enfrentamento. Então, um enfrentamento de buscar soluções inovadoras, soluções criativas, um enfrentamento de localizar cada um, reconhecer o outro de forma legítima, né, eu dou aula com uma colega lá da faculdade, ela diz, nunca foi tão legítimo a gente perguntar, tá tudo bem? O estar tudo bem hoje, como você está, ele ganhou um significado muito diferente, e esse significado, ele perpassa, né, para o processo de formação, né, eu acho que a gente começa a olhar mais voltado para o objetivo de desenvolvimento integral das pessoas da comunidade da Unicamp e da comunidade de modo geral, né, e não para aquele checklist que eu tinha que conferir se eu estou atendendo pontualmente especificamente, né, eu acho que a gente passou a pensar de um jeito muito mais profundo nas nossas disciplinas, de um jeito muito mais profundo nos cursos, nós fomos obrigados a isso, por mais que a gente nunca se negou e pelo contrário, a Unicamp tem esse movimento de sempre se olhar, sempre, se reescrever, né, mas nós estamos diante de um momento em que tem uma lente de aumento tão grande sobre o curso, sobre as disciplinas, sobre a prática docente, que nós pensamos de forma muito mais aprofundada, né, então eu queria, assim, dizer que talvez nesse tempo todo como professora universitária tem sido um momento em que eu me vejo muito como docente e quando eu estou, eu trabalho no curso de formação de professores e estando no EA2 que a gente pensa em formação de professores, talvez seja esse momento em que isso ficou muito mais claro, mas é importante, o papel do professor, a importância da formação, uma importância dessa prática dentro da nossa comunidade. Então, eu valorizo muito o enfrentamento de todos, reconheço o quanto que é difícil cuidar de cada aluno, a gente vê os coordenadores buscando cada um dos alunos, a gente viu estudantes fazendo tutorial para entregar para os professores de como gravar videoaula, né, a gente viu funcionários se organizando esse local, eu tenho equipamentos, nós não estamos usando aqui, vamos emprestar, vamos encaminhar para os alunos, os voluntários, então, eu acho que a gente nunca esteve tão junto de um modo muito legítimo, muito legítimo, e isso me dá muita esperança, apesar de todas essas incertezas, né, de quando voltar, como voltar, o que vai acontecer, o que é esse novo normal, mas é um normal de esperança, de enfrentamento, né, é isso que eu queria dizer. Legal, professora, queria só, até para complementar, e encerrar a nossa conversa, que enquanto vocês estavam aí comentando sobre essa rede que vai se formando, né, e esses laços que vão se estreitando por necessidade, mas que é uma coisa que a gente vai alimentando para o futuro, a gente observando aqui no chat da nossa transmissão, vários professores comentando das experiências que eles estão tendo e de feedbacks positivos que eles têm recebido dos alunos, e até alguns professores falando, ah, eu tenho usado essa ferramenta para gravar minhas aulas, ou me ensina, então é realmente isso que vocês têm comentado, né. tudo isso vão transformar num texto para a gente, tá, isso tudo é bem. Os avaliadores, Felipe, semana que vem, já conto para todo mundo, começam as visitas dos avaliadores externos que vêm avaliar a universidade, e começa com a graduação, e eu sei, que é uma das primeiras perguntas que vão fazer, assim, como que está acontecendo? Mas vocês sabem o que eles acham? Então pronto, me manda. Exatamente. Bom, para todo mundo que esteve nos acompanhando, essa conversa vai estar disponibilizada no canal da TV Unicamp no YouTube, é só a gente aguardar um pouquinho o tempo aí de processamento do YouTube para que ela fique disponível. Eu queria, antes de encerrar, também repassar os contatos, né, das pró-reitorias e dos órgãos, a PRG e a PRPG, eles têm e-mails específicos para dúvidas em relação às situações por conta da quarentena e do coronavírus, da PRG, que é a pró-reitoria de graduação, é o prg.corona arroba reitoria ponto unicamp ponto br, da PRPG, que é a pró-reitoria de pós-graduação, é o prpg.corona arroba reitoria ponto unicamp ponto br. Queria informar também para quem nos acompanha, o site do EA2, né, professor Sueli, que é o www.ea2.unicamp ponto br, no site, quem estiver interessado encontra os canais de comunicação, né, e do GGTE, que é uma página inclusive temporária, né, professor, mas ali as informações essenciais estão disponíveis, que é o ggte.unicamp ponto br, né. Exato, e eu também acabei de colocar no chat lá o e-mail da equipe de suporte. Ah, legal, legal. Bom, o chat também fica disponível depois para quem quiser conferir aí a conversa e as dúvidas que foram enviadas. Quem começou a assistir a gente depois do início, provavelmente alguma dúvida que foi colocada, às vezes, já foi respondida no início da conversa, ou então a gente recomenda que você encaminhe para esses canais de comunicação que a gente recomendou. Professores, eu agradeço demais a atenção de vocês, a presença de vocês nessa conversa, e espero que a gente possa se encontrar em breve, mas manter esses lados que vocês mencionaram que estão se fortalecendo e com certeza vão se tornar mais fortes ainda. Obrigada, Felipe, pela mediação. Obrigada. 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 Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada a todos pela sua vida. Obrigada.